Boa noite, boa noite, o relógio marca meia noite em ponto e nós estamos juntos mais uma vez, na décima segunda noite da poderosa campanha, a tempestade acaba hoje, viverei bonança, é madrugada de bênção, de vitória na presença do Deus da Bíblia, seja muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento de fé, eu tenho uma palavra para o teu coração, eu tenho certeza que a sua vida será edificada pelo poder da palavra, Senhor, Deus tem respostas para tuas perguntas, Deus tem algo sobrenatural reservado para o teu coração, através da palavra do Senhor que nós iremos ministrar ao teu coração, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta décima segunda noite de campanha, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco, não esqueça de deixar o seu joinha, o like para fortalecer o canal, e também o seu pedido de oração, e compartilhar este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder, assim você estará sendo um canal de bênçãos de Deus, para que outras vidas que também carecem de uma palavra sejam alcançadas, e venham participar juntamente conosco desta campanha de fé, e não se esqueça que, palavra mais oração, o resultado é vitória, vamos meditar na palavra desta noite, Marcos capítulo 4, vamos ler o versículo de número 37, levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes, por que sois tão tímidos, ainda não tem desfé, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar, lhe obedece, esse é o Deus da Bíblia, esse é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, que marcou o encontro com você, através desta palavra, para lhe dizer que ele te ama, que ele tem um propósito, um projeto para a sua vida, tem promessas, promessas que ainda vão se cumprir, tempestades tem te rodeado, tem cercado a sua vida, de forma que muitos chegam a dizer, que está sem forças, para prosseguir, outros até recuaram, se entregaram, retrocederam, mas eu venho trazer, uma palavra da parte de Deus, para o teu coração, te dizendo, alegra o teu coração, essa tempestade, tem dia, e hora, determinado por Deus, Deus vai bradar com provisão, na sua vida, o que nós devemos fazer, é obedecer a sua palavra, seus princípios, mandamentos, e recorrer a ele, os discípulos procuraram, refúgio, refúgio e socorro no Senhor, eles despertaram, e ainda disseram, mestre, não te importa, que pereçamos, pelo fato, de Jesus estar deitado, o texto diz, que ele estava dormindo, sobre a popa, da embarcação, deitado sobre um travesseiro, não significa, que ele não estava vendo, ou se importando, com o que eles estavam, passando, enfrentando, mas o Senhor, deixou, permitiu, que eles, chegassem, no seu limite, porque tudo, que ainda estiver, ao nosso alcance, para fazer, é nós, que temos, que fazer, confiar, no Senhor, que ele, vai agir, no momento certo, para nos dar, a vitória, ou seja, esta, enfermidade, não vai, vencer, tem dia, e hora, determinado, para sair, eu, profetizo, as provisões, de Deus, serão, grandes, sobre a sua vida, o inimigo, de nossas almas, sabe, daquilo, que Deus, tem, com você, por isso, ele está, tentando, intervir, a tua bênção, ele está, tentando, confundir, o teu, entendimento, tentando, te convencer, que você, não, vai, vencer, esta batalha, que você, não, vai, suportar, esta, tempestade, mas, lembre, que você, já, passou, por momentos, mais difíceis, do que estes, e você, venceu, porque, Deus, estava, com você, ver, porque, Deus, mudou, a história, porque, Deus, livrou, para te abençoar, não, vai ser, diferente, agora, confia, no Senhor, nós, temos, que, erguer, a nossa fé, o nosso entendimento, a Ele, mesmo, que, na ótica, humana, é impossível, de você, vencer, quem, sabe, você, agora, está, enfrentando, a maior, adversidade, a maior, tempestade, de toda, a sua vida, e, há um sentimento, de fraqueza, de decepção, e, você, se sente, angustiado, angustiada, porque, o resultado, positivo, ainda, não, aconteceu, é, hoje, nós, vamos, clamar, juntos, nesta, madrugada, o relógio, marca, meia-noite, alguns, minutos, é, o instante, é, o momento, que, Deus, reservou, para, entrar, com, provisão, na, sua, vida, não, retroceda, lute, pelo, seu, casamento, lute, pela, sua, família, lute, pelos, seus, filhos, lute, pelo, aquilo, que, a mão, esta, empresa, não, é, uma, obra, do, acaso, este, projeto, não, é, algo, do, coração, do, homem, é, algo, que, vem, do, coração, de, Deus, para, sua, vida, você, lutou, muito, para, chegar, aonde, você, está, então, você, não, pode, se, entregar, agora, você, precisa, lutar, por, isso, mas, bispo, como, é, que, eu, faço, confiança, em, Deus, buscar, a, Deus, quando, os, discípulos, estavam, no, meio, da, tempestade, eles, fizeram, tudo, que, eles, poderiam, fazer, não, podendo, fazer, mais, nada, porque, não, no, controle, deles, eles, entenderam, que, a, situação, estava, no, controle, de, Deus, então, nós, vamos, clamar, agora, e, vamos, juntos, as, nossas, petições, ao, Deus, da, Bíblia, porque, ele, está, com, os, ouvidos, atentos, para, ouvir, o, teu, clamor, agora, vamos, orar, agora, é, momento, de, falar, com, Deus, oh, meu, Deus, e, meu, pai, aqui, estamos, Senhor, diante, da, tua, presença, vem, com, tua, unção, com, a, tua, graça, sobre, o, teu, povo, agora, Senhor, vai, cortando, todos, os, laços, todo, o, mal, visita, meu, Deus, este, teu, filha, esta, tua, filha, de, uma, forma, diferenciada, agora, essa, mulher, meu, Deus, que, está, camada, em cima, de, uma, cama, sem, poder, se, locomover, oh, Deus, com, esta, enfermidade, na, perna, vai, tocando, agora, meu, Deus, nos, ossos, na, circulação, sanguínea, vai, tocando, nos, nervos, oh, meu, Deus, vai, tocando, na, carne, meu, Deus, tu, tens, o, poder, eu, repreendo, agora, este, mal, esta, enfermidade, eu, repreendo, agora, esta, infecção, em, nome, do, Senhor, Jesus, eu, ministro e, profetizo, que, esta, ferida, seja, cicatrizada, agora, pelo, poder, que, há, no, nome, de, Jesus, que, venha, ser, restaurada, agora, esta, perna, em, o, nome, do, Deus, da, Bíblia, meu, Deus, vai, cobrindo, este, homem, agora, com, teu, poder, que, está, enfrentando, meu, Deus, o, tratamento, contra, o, câncer, meu, Deus, e, pai, vai, tocando, no, organismo, vai, tocando, nas, células, vitais, nos, órgãos, vitais, meu, Deus, vai, arrancando, do, sangue, meu, Deus, todo, câncer, todo, o, mal, toda, enfermidade, ó, Deus, da, Bíblia, renova, as, forças, desta, mulher, que, está, lutando, intercedendo, pela, família, pelos, pais, pelos, filhos, luna, para, enfrentar, os, desafios, da, vitória, meu, Deus, com, teu, poder, e, com, a, tua, glória, Senhor, esta, mulher, que, está, no, meio, da, tempestade, porque, algo, terrível, aconteceu, e, houve, a, separação, conjugal, meu, Deus, a, última, palavra, é, do, Senhor, eu, profetizo, agora, que, o, esposo, desta, mulher, vai, oração, familiar, porque, aquilo, que, Deus, uniu, nada, e, nem, ninguém, separa, meu, Deus, eu, intercedo, agora, por, esta, mãe, que, está, clamando, diariamente, pelo, filho, que, está, no, mundo, do, álcool, Senhor, liberta, este, jovem, liberta, com, teu, poder, visita, ele, aonde, ele, estiver, agora, tira, o, desejo, a, vontade, ó, Deus, o, anseio, pelas, bebidas, alcoólicas, restaura, transforma, liberta, com, teu, poder, é, o, que, nós, ministramos, nesta, madrugada, Senhor, a, restauração, no, Deus, as, forças, do, teu, povo, Senhor, prospera, esta, empresa, prospera, pai, o, trabalho, do, teu, filho, que, haja, multiplicação, que, venha, pai, grandezas, pelo, poder, que, há no, nome, do, Deus, da, Bíblia, nós, apresentamos, todos, os, pedidos, de, oração, agora, e, abençoamos, e, declaramos, vitória, e, profetizamos, que, a, tempestade, acaba, hoje, e, viveremos, bonança, em, o, nome, do, Senhor, Jesus, amém, e, amém, você, pode, dizer, amém, compartilhe, este, momento, de, fé, com, máximo, de, pessoas, que, você, puder, eu, aguardo, você, amanhã, neste, mesmo, horário, a, meia-noite, em, ponto, para, estarmos, juntos, na, décima, terceira, noite, desta, poderosa, campanha, e, não, se, esqueça, que, palavra, mais, oração, o, resultado, é, vitória, Deus, lhe, abençoe, tenha, uma, boa, noite, de, sono, em paz, na presença, do Deus, da Bíblia.